Fofo, quando a gente fala que tem 10 anos no mercado, significa o que? Significa estabilidade? Estabilidade significa garantir para o cliente, pode vir até aqui conhecer de quem você está comprando, a porta está aberta para você, não é só pelo telefone, quer que você venha até aqui. Se você quiser comprar o Windows original, tem um preço especial para você, é só ligar e consultar. Temos toda a linha de Pentium 4, isso daí realmente é para você comprar em uma loja idônea. E muita pronta entrega, né? Pronta entrega, exatamente. Então a gente vai dar exemplo para você, vem para cá, vamos mostrar aqui o pacotão. Isso não tem o Windows, mas se você quiser o Windows, tem preço especial na EasyHelp. Aqui a gente tem... Isso daí é um pacotão AMD Duron de 1GB, está com mesa, cadeira, está com monitor de 15 polegadas, CD-ROM, fax modem, está com impressora Lexmark Z22, está prontinha a sua estação de trabalho, só incluir o Windows que você... Com o precinho especial. Exatamente. Agora, o computador quanto sai? R$ 1.799 a vista. Com tudo, tudo. Com mesa, com cadeira, com Lexmark? Tudo, do jeito que você está vendo. Olha que legal. R$ 1.799 a vista, o 0 mais 24 de R$ 127,46, leva agora a pronta entrega, começa a pagar primeiro para 60 dias. Olha, conselheiro Carrão. R$ 3.190, 6942, 4099, tem na Avenida Interlagos R$ 3.698, o telefone lá é 5631-8840, garantia, qualidade, já falando tudo isso. Já estão dando tchau para a gente. Não. Tem que vir correndo para cá. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Obrigado.